Ei, nós somos os mais temidos, ei, aqueles que não são bem-vindos, ei, com poderes infinitos, ei, seus piores inimigos Destrutivos, assassinos, esses pobres mortais, ficam com medo demais Monstro, monstro, os melhores é pedir reforço Saindo dos seus piores sonhos, uma gangue de demônios Ficar no meu caminho é igual pedir pra ir pro céu Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel Monstro, monstro, os melhores é pedir reforço Saindo dos seus piores sonhos, uma gangue de demônios Ficar no meu caminho é igual pedir pra ir pro céu Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel Tchau Tchau Obrigado.